O Pontos Cardeais de hoje está nas terras do Barroso. Muitos chamam-lhe a capital do misticismo. As sextas-feiras 13 atraem milhares de pessoas, assim como o seu fumeiro. A ocupação deste território remonta à pré-história e desde sempre se mantiveram as tradições e a identidade. Certamente já sabe onde nos encontramos, mas como é hábito, nós lançamos-lhe estas imagens e você descobrirá onde será o programa. Ora veja. As pistas de hoje foram bastante evidentes. Quem nos recebe é a mágica vila de Montalegre. Em pleno Parque Nacional da Peneda-Gerês, este concelho oferece paisagens deslumbrantes, onde a natureza preservou o seu encanto e magnitude. Aqui o ar é leve e fresco. Contrasta com a dureza rústica das rochas graníticas, que amparam os cheiros das ervas e abrigam os animais. O Conselho de Montalegre é, no dizer do seu maior escritor, a Bento da Cruz, é dos últimos paraísos que, porventura, possam existir à face da terra. E tem este desabafo escrito. Se o paraíso existe, depois só pode ser aqui. E, de facto, nós consideramos-nos como uma reserva da biosfera, uma reserva da natureza, uma terra que é património agrícola mundial, uma terra que tem no seu território um terço da área total do Parque da Peneda-Gerês, o único parque nacional. Para conhecermos Montalegre, o melhor é recuar nos séculos e desvendar o património histórico. A edificação do castelo de Montalegre terá sido no reinado de Dom Afonso III, por volta de 1270. As obras continuaram nos reinados seguintes, chegando até ao reinado de Dom Afonso IV. Localiza-se no Monte Granítico, onde se avistam as terras do Gerês e do Larouco. Este castelo está no lote dos dez mais emblemáticos de Portugal. O objetivo da sua construção foi para tornar a fronteira de Trás-os-Montes dotada de uma efetiva ordem territorial e jurídica. Atualmente, conserva as principais características da fortaleza gótica. Mantém a planta ovalada, muralhas entrecortadas por uma torre quadrangular e duas retangulares. A torre de homenagem está também associada à cerca. Estamos aqui, em frente à nossa obra mais emblemática, o castelo, que estamos a transformar na sala de visitas de Montalegre. Temos 30, 40 mil visitantes no Ecolmuseu por ano, que vêm curiosos para as imediações do castelo, que esteve sempre fechado. Nunca me lembro de ter este monumento aberto. É uma obra, é um monumento nacional e que está a ser intervencionada. Estamos também a trabalhar a musealização das torres. O centro da vila é composto por dinamismo e uma atmosfera aprazível. De praças amplas e novas, caminhamos para ruas típicas e apertadas. O comércio faz-se por aqui e descobrimos pormenores históricos, como o Pelourinho. Uma antiga forma de mostrar o poder administrativo e jurídico. Em Montalegre, as tradições são mantidas e vividas. As chegas de bois atraem centenas de adeptos para ver a sua virilidade. Em tempos, trabalhavam na agricultura. E por falar nos trabalhos da terra, a batata é um dos produtos mais conhecidos deste concelho. Mas o fumeiro será sempre o rei. A Feira do Fumeiro de Montalegre é um evento que reúne o que melhor se faz na região. A garantia de qualidade é incontornável, assim como o impacto económico que traz ao concelho. O programa está recheado de bons motivos para vir até cá. O território do Barroso foi designado o primeiro território GIAS em Portugal. Significa Sistema Importante do Património Agrícola Mundial. Trata-se de uma iniciativa da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO. A candidatura foi feita pela ADRAT, que é a Associação de Desenvolvimento de Região do Alto Tâmaga. É um momento muito importante, uma vez que acabámos de proceder à assinatura do acordo de parceria, que terá como objetivos a implementação do plano de ação concreto, que será traduzido num conjunto de medidas que visam contribuir para este grande objetivo, que é honrar a distinção que a FAO atribuiu a esta região e ao seu sistema agrocivo-pastoril. Os sítios GIAS são sistemas vivos que envolvem as comunidades humanas numa relação de interação com o território onde se inserem com a paisagem cultural e agrícola. É um momento de muita alegria, de muito orgulho, de muito brilho, de muita vaidade, porque somos o único território de Portugal a ter este selo de garantia, este selo de qualificação. E somos o terceiro território da Europa. Estamos a receber um prémio que é devido ao esforço e ao trabalho dos nossos antepassados e daqueles que neste momento povoam o território. Este território tão peculiar merece uma paragem e contextualização para conhecermos mais sobre a fauna, a flora, os costumes e tradições. O Eco-Museu do Barroso tem vários núcleos que têm o objetivo de preservar a memória coletiva, a identidade do povo e desta forma salvaguardar o vasto património que este território possui. Este museu tem uma componente interativa que permite ter contacto com as sementes locais e associá-las com o texto. Compreender a antiguidade com exemplares numismáticos e através de um simples toque, conhecer os trajes compõem a vida dura da agricultura. O Eco-Museu, o Espaço Padre Fontes, onde todo o repositório paisagístico e visual do Conselho está ali bem incorporado nas chamadas novas tecnologias. Digamos que nós estamos aqui e podemos fazer o apanhado ou a visualização daquilo que é todo o território e o Conselho é extensíssimo, são 800 km² de superfície. Aqui está gravada a autenticidade no rosto de cada monte alegrense. Gente que resiste às dificuldades do terreno e ao clima. Uma população que soube reerguer-se a cada dificuldade e que pelas suas mãos preservam a qualidade e gravam nas rugas o passar dos anos. A partir daqui há uma visita que pode ser organizada nas maquetes virtuais, naquilo que são os equipamentos de suporte, quer nas apes do próprio Eco-Museu, para que o património deste museu vivo, deste museu a céu aberto, possa ser visitado de uma forma organizada, coordenada e que o visitante sinta que em cada porta que está a entrar tem uma identidade muito específica que corresponde ao ser borrosão. O Pontos Cardeais partiu à aventura e deparou-se com paisagens arrebatadoras. Situado na parte oriental da Serra do Jerez, a cerca de 1.200 metros de altitude, o Planalto da Morela é considerado um repositório vivo das práticas associadas aos sistemas agrários tradicionais. As técnicas de gestão e de maneio do território têm-se perpetuado ao longo do tempo e continuam a marcar o quotidiano das populações e da paisagem. Este Planalto está integrado na reserva da biosfera. Tem uma ocupação muito remota e ao longo dos tempos, a utilização dos matos tornou-se de elevada importância cultural para os locais. A carqueja, com tons amarelos, e a urse, em rosa, salpicam de cor e formam um quadro vivo. Perfumam o ar, fazem-nos querer respirar fundo e levar para casa este perfume natural absolutamente apaixonante. Os animais, ora sobem, ora descem o Planalto, sempre à procura de bom pasto. As vacas cunham a paisagem e têm companhia. Os cavalos percorrem este território de forma livre e espontânea. Abrimos as narinas, sentimos perfume no ar, já sentimos isso logo, matinalmente. O chile de riar dos pássaros que se deitam e levantam connosco. Esta beleza dos nossos montes, neste momento com o amarelo da carqueja e o vermelho da urse. Em cada sítio, em cada recanto, há uma oportunidade de fazer uma fotografia única das nossas vidas. O Centro de Interpretação é um espaço criado para a divulgação e interpretação do património natural e cultural do Planalto da Morela. Pitões das Júnias é um território especial. Uma aldeia com um enquadramento paisagístico extraordinário. Terra isolada, rodeada por lameiros e com uma imagem de fundo, onde imperam as poderosas escarpas e murros graníticos do Jerês. Este aglomerado tem habitações de pedra lavrada, bem próximas umas das outras, e ruas estreitas, que estão cobertas em calçada tipicamente transmontana. É uma aldeia-museu, como são quase todas, mas aquela tem a vantagem de ser povoada por gente jovem e gente que acredita no futuro e gente que está a investir na recuperação daquele património imobiliário. O forno comunitário da aldeia ainda mantém a forma antiga de cozer o pão. Era também utilizado como fonte de aquecimento e de convívio. Os telhados em colmo foram durante muitos anos utilizados no concelho e aqui temos um exemplar. A corte do boi é um dos núcleos do Ecomuseu. Podemos encontrar várias temáticas. O carnaval aqui tem características muito distintas e a renda na cara reserva grandes surpresas. Venha até cá e conheça-as. A galeria de fotografias mostra que as tradições aqui são para sempre. As estações do ano mudam e mudam as paisagens. Muda a capa que tantas vezes protege da neve e das chuvas. Os rostos são genuínos e o tempo perpetua na história as tradições de Montalegre. O Mosteiro de Santa Maria das Júnias não tem uma data certa de construção. Está num vale estreito, de difícil acesso e longe dos caminhos e de lugares habitados. O atual mosteiro e o templo anexo foram erguidos durante a primeira metade do século XII. Era ocupado por monge da Ordem de Sambento. Em meados do século XIII, o mosteiro passou a seguir a regra da Ordem de Sistere. São visíveis, pormenores como ao claustro, a cozinha do mosteiro e toda a envolvência que denota a passagem desta Ordem por Montalegre. Mas Pitões é tudo isto e muito mais. É detentora de uma cascata com uma beleza ímpar. O passadiço que permite alcançá-la vai desvendando a paisagem. A vegetação densa guarda um ecossistema próprio cheio de vida. Ao chegarmos ao miradouro, avistamos a formosa queda de água. As águas são provenientes do ribeiro de Pitões, que devido aos desníveis do terreno, se desenvolve por vários patamares, sendo que o primeiro tem cerca de 30 metros de altura. A mãe natureza foi generosa com o território barrosão e diferenciou-o de tudo o resto. O Parque Nacional da Peneda-Gerês permanece numa grande parte do território montalegrense. Uma das suas portas encontra-se nesta Vila Rayana. Pode escolher o plano dos trilhos e percorrer parte do parque. As quatro estações do ano diferenciam a paisagem. Com climas rigorosos, a neve é muitas vezes um atrativo. A Serra do Larouco também se pinta de branco e proporciona aos visitantes momentos de diversão. E nos dias onde os termómetros marcam temperaturas negativas, nada como um bom fumeiro para acompanhar os serões. Os bons sabores estão reservados na sabedoria que passa de geração em geração. O meu avô é um dos produtores que começou a feira de fumeiro também de Montalegre. Comecei com ele, a aprender com ele, a ajudá-lo na feira. Vi uma oportunidade de fazer um pequeno milhaire também. E comecei há sete anos que faço a feira de fumeiro em meu nome, com cozinha licenciada, com uma exploração de animais. A carne de porco é utilizada em diversos produtos. Isto é a bica de carne, que é carne intermeada, chouriça e leva um bocadinho de cebola. É muito usual as pessoas comerem aqui, está quentinho, as pessoas chegam, vão partindo aos bocados com a mão e vão comendo. Depois tem aqui para levar para casa, que é a bola de carne. A bola de carne é pão de mistura, enrolada em carne intermeada e chouriça. A economia do Conselho nestes dias não para. São milhares de pessoas que passam pela Feira do Fumeiro. Este ano as vendas por cá estão a correr bem. E o amistar, a correr muito bem. E eu acho que com os outros colegas também, porque vejo o pão que já tem pendurado. Muito, muito bom para nós. É para nós, para os produtores e não só, para os do restaurante. No certame poderá encontrar mel e compotas, ervas aromáticas da medicina popular e o pão de centeio feito de forma tradicional. O ateliê Arte da Terra é um espaço onde se respira a criatividade, onde se passam mensagens com as mãos, que resultam em peças únicas. A grande exposição divide-se pelas salas e as abordagens também são diferentes. Obras de arte onde o tema da maternidade, o amor e as emoções estão muito presentes, mas também o contraste, uma verdadeira reflexão aos valores do mundo global. O elemento água tem estado presente ao longo do programa. A cascata de Pincães é sem dúvida muito visitada por turistas vindos de todo o mundo. A piscina natural que forma é propícia a bons mergulhos. O arvoredo dá uma imagem rústica que é facilmente dissipada com o ar cristalino da água. Esta cascata é um modo perfeito para vir com o tempo, refrescar-se e ficar apenas com o som terapêutico da água. E como o programa está recheado de particularidades, mostramos-lhe mais uma. Um lagar de azeite 100% tradicional que está apto a funcionar. Em tempos era utilizado pela população, mas a maquinaria veio substituir esta forma de fazer o fio dourado. A ponte da Misarela localiza-se sobre o rio Rabagão e une as freguesias de Rui Bens de Vieira do Minho à do Forral do Conselho de Montalegre. Foi erguida na Idade Média e reconstruída no início do século XIX. Para além do cenário de ilíquo de forma, a ela está associada a uma lenda e como não poderia deixar de ser, muito misticismo à sua volta. Do misticismo chegam-nos os dois mitos mais conhecidos. Falam-nos um do diabo e de um fugitivo à justiça. E o outro atribui à ponte e às águas do Rabagão propriedades miraculosas que viabilizam bebés ainda na barriga das mães. A lenda da Misarela aconselha as mulheres, com um historial de vários abortos, e que queiram levar uma nova gravidez até ao fim, a dirigir-se à ponte da Misarela. Em chegadas, devem esperar que alguma pessoa a atravesse para lhes batizar o bebê ainda na barriga. Esse padrinho ou madrinha deve recolher um púcaro de água do Rabagão e derramá-lo sobre a barriga da grávida enquanto diz as palavras sacramentais. Pois é, ou não estivéssemos nós na capital do misticismo. Montalegre é um dos territórios europeus com maior biodiversidade, com características físicas, biológicas e geológicas fascinantes. Vamos então conhecê-las. O gado barrozão é um ícone deste território. A sua carne é procurada em todo o país e está intrinsecamente ligado ao património agrícola mundial. Consegue encontrar uma originalidade que já é difícil de encontrar, sem ser em forma de recriação, no nosso território. Nós temos as atividades agrícolas, basicamente todo o ciclo agrícola, com a pureza daquele momento mais de ligação à terra que os nossos antepassados conseguiam. Permitem que a nossa paisagem, por um lado, conserve uma das coisas mais bonitas que nós temos, que são os muros. As divisões entre os lameiros, as propriedades, são uma fonte de atração turística. A barragem do Alto do Rabagão, ou dos pisões, é alimentada pelo rio Rabagão. Esta albufeira forma uma bacia de água que transforma a paisagem, que posteriormente criou novos pontos de interesse. Vilarinho de Negrões é uma aldeia ribeirinha finalista nas Sete Maravilhas de Portugal. Uma imagem idílica onde chamar-lhe Bela será sempre pouco. As pessoas têm que vir a Montalegre porque, sem vir a Montalegre, não têm o conhecimento real daquilo que é o contacto com a natureza. Não conhecem esta realidade de que aqui o tempo anda mais devagar, os sabores são originais, e, sobretudo, a relação com as pessoas sente-se numa pureza, como a água, como o ar, como as cores que aqui ainda se experimentam. E como a viagem vai longa, é melhor parar e carregar baterias. A gastronomia portuguesa é pautada por sabores muito genuínos. Em Montalegre, os paladares são vincados pela tradição e a excelência dos seus produtos. Junte-se a nós e conheça os melhores pratos do Barroso. Como vê, a mesa está, no mínimo, tentadora. Mas, primeiro, começamos nas entradas. A bica de carne, que é feita de caseira, aqui no nosso forno de lanha. Depois temos a alheira, que é feita também por nós. É a minha mãe que faz. E depois temos o presunto, que também é curado cá na casa, todo o ano, para o outro ano a seguir. E depois o pãozinho de centeio, a acompanhar as alheiras. Já percebeu que hoje, o ar tradicional, foi misturado com a delicadeza do bem receber. E o prato principal é... Tem a vitela, que é a carninha borrazá, que é a postinha, com batata a murro, que é acompanhado com arroz de grelos, com feijão. Faço um refogado, normal, um refogado com chouriça. Depois adicionamos-lhe os grelos e depois o arroz. O repasta é dos deuses e depois de nos deliciarmos com os salgados, faltam os doces. É a rabanada, é a letria, também de cá de casa, e é um pudim que é muito familiar, é feito cá na casa, que é diferente de qualquer pudim que se vê. É uma receita muito, muito boa. Porque é tudo caseirinho, é tudo muito familiar, é um turismo de habitação que a gente tenta transmitir à pessoa, exatamente, que está em casa, que não está num hotel, num restaurante. Pronto, estão a comer praticamente com a família, e tudo caseiro, tudo feito por nós. Os momentos bem passados convidam ao descanso. Os espaços interiores rivalizam com a beleza do pátio. Tudo pensado e decorado ao pormenor. Uma estadia plena, onde a tranquilidade e a paz não irão faltar. A gastronomia de hoje manteve a tradição e honrou os paladares da terra. Mas na feira do fumeiro não faltou criatividade. Não há melhor região do que esta para ter os melhores produtos, para ter um resultado final de excelência na cozinha. Sim, o arroz é rico nestes produtos e na matéria-prima, que depois nos dá asos à imaginação e foi o caso. Peguei-nos produtos daqui, à abóbora, e me transformei e dei-lhe uma ideia minha e que foi apresentada ao Grano Parado. Uma das paragens obrigatórias é Vilar de Perdizes. O passo é um edifício de grande valor histórico, constituído por solar, hospital, botica e capela, com cruzeiro junto ao caminho de Santiago. Não poderíamos sair de Vilar de Perdizes sem falar em misticismo. Quem cá vem não sente outra coisa. O mítico Congresso da Medicina Popular é organizado pelo Padre Fontes. Se as bruxas cá andam, não sabemos. Se as ervas curam doenças, também não. Mas que os fenómenos existem, existem. Montalegre é um concelho que concilia territórios especiais, com belezas absorventes. Costumes ricos que nos invadem e inquietam. E têm a mão aberta a quem chega. Lembre-se que aqui se diz, entre quem é. São 365 dias que o ano tem, são 365 oportunidades para visitar o Planalto Barrosão, para visitar Montalegre, para visitar todo o território Barrosão. O Pontos Cardeais de hoje foi recheado de história, tradições e, acima de tudo, fomos conhecer características que fazem do Barroso ser um território tão especial. O património natural ganha também para nós a Medalha da Excelência, assim como os sabores que provamos. O misticismo andou à espreita e conhecemos lendas que caminham nos séculos. Agora é a sua vez de vir até Montalegre e conhecer tudo isto e muito mais. Acredite, será recebido de braços abertos.